Olá gente, vamos dar continuidade aos vídeos da nossa madrugada, né? Então, eu vou fazer mais um amacinhante a pedido, simples, só que me pediram pra fazer com um só sabonete. Me pediram pra eu usar junto com o concentrado que eu fiz, eu mostrei a vocês o que eu havia feito, né? Tá aquele aqui, eu coloquei, já separei 500ml até aqui, em outro pra poder marcar direitinho. Então, eu vou colocar flor do IP, aqui ó, IP falando aqui, que eu falei pra vocês que eu ia usar. Somente ele, eu deixei aqui a marca, mas eu não tô recebendo nada disso não, tá gente? 150ml de álcool, vinagre de álcool, 500ml. Você pode colocar, gente, amacinhante também, mas se você tiver o concentrado é melhor, porque ele vai ter uma espessura, uma textura bem gratificante, tá? E eu gosto muito de usar a glicerina bidestilada, bidestilada, tá bom? Eu vou colocar aqui 100ml dela, tá? E vou bater tudo isso no liquidificador, tá? Vou ralar, vou ralar ou picar, você tanto faz, você pode picar ou ralar. Bater com 500ml de água, que está no fogo ali esquentando, tá? E a gente vai colocando água aos poucos. Nada rápido demais, aos poucos. Vai batendo, vai batendo, até ficar uma textura bem homogênea, bem grossinha. Aí sim a gente começa a colocar os ingredientes, tá bom? Então vamos até lá. Gente, eu tô picando, ó, como eu disse. Ralando ou picando? Gente, ó, colocar um pouquinho, ó, como eu disse, água quente, tá? Agora eu vou fechar e vou bater. E já volto. Gente, olha só, fica assim, ó, bem cremosinho, você desprende com a própria colher, tá? Você vai vendo. Aí sim nós vamos acrescentando e batendo mais um pouquinho, tá? Toda hora você bate, aí dá uma mexidinha com a colher e depois só botar lá no vasilhão. Gente, ó, coloquei só 400ml, o suficiente para que pudesse ficar assim, ó. Tá ok? Vamos lá agora para a bacia. Olha, gente, como eu falei, já coloquei aqui. E aqui eu coloquei um litro de água, vou coloquei aqui dentro para a gente poder aproveitar, tá? Então agora a gente vai colocar 100ml de vinagre. Mexe bastante para parecer que talhou, tá? Procura mexer bastante. Agora, gente, vou colocar aqui, ó, 100ml de glicerina bidestilada, tá? E continue mexendo. Agora nós vamos deixar aqui, descansando no mínimo 6 horas, tá? Como é vídeo da madrugada, vai dar tempo da gente fazer, parece que fica meio talhadinho, tá? De início. Mas não vai ficar, não se preocupe. Se for necessário, a gente bate de novo no liquidificador, se ficou algum pedaço, se ficou alguma coisa. Mas vocês estão vendo que aqui ficou muito bem, tá? Então daqui a 6 horas eu volto. Gente, olha aqui, eu falei para vocês que eu esperava 6 horas. Quanto eu espero, aquilo que a gente acha que ficou talhado, vocês, ó, podem vir aqui com o fuê, ó. Se não quiser botar mixer. Ah, André, eu não tenho luz na minha casa, minha bacia é ruim. Pega um batedor de ovo mesmo, gente, dá uma batida, ó, só rapidinho aqui, ele vai ficar legal. Eu antes, eu ia colocar a água depois, mas eu vou colocar agora. Eu resolvi colocar agora. Porque vocês sabem que eu faço tudo ao vivo e a cores. A gente tem que ver como é que ficou a consistência, né? Todo meu teste eu gravo. E aqui eu estou dando um choque térmico. Ó. Isso que faz ele ficar cremoso, é a gente bater bem. E agora vamos colocar já o amaciante. Depois, se for necessário, nós vamos deixar descansando. Agora, tá? Pra ver a consistência dele. Depois, aí sim, nós vamos acrescentar alguma coisa. Antes da gente deixar descansar, a gente acrescenta mais um litro de água. E os 500 ml de amaciante ou de concentrado. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Então agora a gente vai deixar essa espuma descer. Pra gente poder ver como realmente ficou o nosso amaciante. É uma amaciante de liquidificador. Tá, gente? Bem simples. Até lá. Gente, como eu falei pra vocês aqui, o batedor de ovo é isso que eu estou falando aqui, ó. Da mesma forma. Se você não tiver o fuê, tem o batedor de ovo. E aqui é sabão, gente. Sabonete. Se você lavou, tá limpo. Tá? Mas se você puder ter um separadinho pra você trabalhar, melhor. Tá vendo como é que ele tá ficando, ó? Até melhor do que com o fuê. Que são dicas caseiras, tá? Dicas caseiras que você pode fazer e que você tem... Por isso que são dicas caseiras. Em casa, olha lá como que ele tá ficando, ó. Perfeitinho. Tá bom? Então é só isso. Gente, voltando aqui agora com o resultado do amaciante, tá? Ó. Um mousse. Eu esperei algumas horas, mas você pode esperar mais. Muito mais. E como eu disse a vocês, agora sim aqui a gente... Pode decidir se coloca mais água ou não. Pra mim, tá no ponto. Ah, Andréia, mas aí também tem... Parece que tem espuma. É. E ela vai descer. Ou ela vai continuar aqui, se você não misturar bem. Porque eu fiz pra que ficasse tipo um mousse. Eu bati com o... O batedor de ovos. Bati com... Esqueci até o ovosinho dele, mas eu sei. O fuêzinho. Tá? Minha baguncinha santa fica aqui. Então eu vou engarrafar e volto pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Mas eu... Deixa eu pegar aqui bem direitinho. Ó. Pra que vocês vejam a cremosidade dele. Não ficou babento. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. E aí, vocês, o que 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 façam? Quando vocês podem encher, vocês deixem o espaço na garrafa. Porque se vocês acharem que ele tá muito espesso, muito grosso, muito cremoso. São vários, né? São vários, né? Adjetivos que nós possamos... Nós podemos dar, né? Então, nós vamos... Eu vou encher aqui agora, tá? Bem devagar. Bem devagar. Porque ele tá um mousse mesmo. Suja a mesa e tudo. Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Tá bom? Gente, eu tô transferindo pra um garrafão de 5 litros. Porque aí, no caso, se eu quiser fazer mais, né? Multiplicar mais. Mas eu queria que vocês vissem isso aqui, ó. Como ele está maravilhoso. Olha que beleza. Coisa linda. Ó. Uma textura totalmente homogênea. Então, aqui fica mais fácil pra gente, né? Tem bastante aqui. Quase 4 litros. Né? Porque a gente bateu bem. Vamos colocar 3 litros ali. E vamos contar que a gente vai deixar aqui pendurado, enchendo. Nada disso não. Tá? Eu vou fechar aqui a garrafa. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês aproveitem essa receita. Tá? Não gasta muita coisa. Somente o sabonete. Ainda tem um pouquinho aqui. Ainda que eu posso derramar um pouquinho aqui dentro. Bem cremosinho, ó. Bem no finalzinho. Minha filha raspou ali a facia. Tá? E aí, aqui, amanhã, eu posso ver assim. Vocês também poderão fazer, tá? Vocês coloquem na garrafa, deixem um espaço. E se acharem necessário, coloquem mais água. Sacudam até ficar o ponto de vocês. Não coloquem muita água pra não tirar a fragrância, né? Porque a fragrância é muito gostosa. Tá? Um beijo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da ideia, tá? Gente, quero mostrar pra vocês que eu lavei a garrafinha, tá? Que ainda não espuma. Eu aproveitei a bacia, a água da bacia. Mexi bem. E ainda está ótimo. Tá? Tem aqui um potezinho? Não, você precisa esse não. Vai ser esse potezinho aqui. Pra poder mostrar pra vocês como é que ele ainda tá cremoso, ó. Do mesmo jeito, ó. Então, aqui no meu deu quase 5 litros. Uma coisa maravilhosa, tá bom? Só pra mostrar pra vocês.